MÚSICA 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 E esta paixão de mim foi de ser um pouco a pouco Cada momento passa, se te ama mais Quero que tu sejas minha, já não posso esperar mais Estou louco, estou louco por ti Tu, grande amor da minha vida És princesa dos meus sonhos Minha razão de Deus Eu, já não sei viver sozinho Preciso do teu teu fim Quero amar-te até morrer